Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Essa semana vamos falar sobre o lançamento de Cobra Kai, Life Quest com demo disponível, Spirits Dance e Antifuses em campanha no Kickstarter e mais. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Convidamos você a voltar na notícia que achou mais interessante pela aba de comunidade. E não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues saiu para PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Criado pela Flux Games, Cobra Kai segue o estilo beat-in-up com elementos de RPG, onde o jogador poderá controlar até 8 personagens em combates ferozes. Com diferentes campanhas, em Cobra Kai você poderá acompanhar o enredo de Daniel ou Johnny Lawrence para interpretar cada lado da história. Ao concluir os dois, será possível chegar a um final definitivo. O título conta com 28 missões de história ao redor de Los Angeles para que o jogador possa se aventurar por diferentes locais e contra uma variedade de inimigos e chefões. Vale ressaltar que os criadores da série participaram da criação do jogo para apresentar uma história original. Under Domain Alien Invasion Simulator está disponível na Steam. O jogo é de estratégia baseada em turnos, em que o jogador será um líder reptiliano. Criado pelo estúdio PlayLearn, Under Domain é um game com temática sci-fi, onde as tropas alienígenas que o player comandará precisarão montar um plano para dominar a Terra. Com atitudes que podem variar de sabotar tecnologias, controle de mente, abduções, agentes disfarçados ou até mesmo vírus, você terá que enfraquecer o planeta Terra enquanto constrói uma frota de guerra para atacá-la. A história do game vai acompanhar a história humana a partir do ano de 1900 até 2020. Com mecânicas diversificadas, será possível planejar e realizar a invasão desde os jeitos mais simples até de maneiras mais complexas, ficando à escolha do jogador qual vai ser o caminho que deseja trilhar para obter a vitória. Oferecendo uma aventura horripilante, a horror story Hell of Seed está em acesso antecipado na Steam. Em desenvolvimento pelo Jeff Wiener, o game é de terror psicológico em primeira pessoa, inspirado em filmes do gênero. A história do game se inicia quando três amigos vão acampar na sinistra cidade fictícia Hell of Seed e dois deles acabam desaparecendo sem deixar vestígios. Dessa forma, o jogador vai se encontrar sozinho em um lugar desconhecido em busca de respostas sobre o acontecido, bem como encontrar os seus amigos. O jogo vai focar em contar a história aos poucos, fazendo com que o jogador não descubra seu papel nessa tragédia tão facilmente. Em desenvolvimento pela Pippin Games, o Ife Quest está com demo disponível no it.io. O jogo é de ação em plataforma 2D, em que o jogador vai controlar a adorável Mia, lutando contra garotas monstros para poder encontrar e resgatar seu marido que foi sequestrado. O título contará com ambientes diversos, cada um contendo seus próprios desafios e inimigos, sistema de atributos e habilidades, conteúdos desbloqueáveis, além de um enredo cômico que deixa a aventura ainda mais cativante. A equipe da Pippin Games também está disponibilizando um formulário de feedback para que os jogadores possam ajudá-los com críticas e opiniões sobre o projeto para que possam ser feitas melhorias. E em clima de Halloween, Spook Chase saiu para a Steam. Criado pelo estúdio Burning Gold, Spook Chase é um jogo de plataforma 2D, onde o jogador é o seu próprio inimigo. No game, você vai controlar uma criança participando de uma gincana de Halloween, capturando bandeiras, mas coisas estranhas começam a acontecer, pois todo o movimento que você fizer, surgirão monstros o imitando. Assim, será necessário correr para coletar todas as bandeiras, enquanto calcula seus próprios movimentos para evitar ser surpreendido. O título conta com o modo campanha e infinito, roupas personalizadas de Halloween, bem como o modo multiplayer local para até 4 jogadores. Para quem curte títulos casuais, vale conferir o Colorful Colory que saiu para a Steam. Criado pelo Gagonf, Delta e Russell, o game é de puzzlam em um labirinto, em que o jogador tem o objetivo de chegar até a saída. Mas, para isso, será necessário combinar as cores do personagem com o cenário, além de interagir com as diferentes mecânicas que o game apresenta. Colorful Colory possui um visual bastante carismático que, em conjunto com a trilha sonora cativante, torna uma experiência desafiadora pelas 50 fases ainda. E em clima de Dia das Bruxas, Savage Halloween saiu para a Steam. Criado pela Second Boss, o jogo é de ação e plataforma em que o jogador terá que parar com uma baderna de monstros. A história do título se inicia quando diferentes monstros são convidados para uma grande rave de Halloween. No entanto, ninguém foi capaz de voltar para casa. Afinal, um vampiro malvado usa um feitiço para fechar a entrada do local para que a festa não tenha fim. Assim, o jogador terá a possibilidade de jogar com três personagens que desejam urgentemente voltar para as próprias casas. Com sete cenários com mecânicas variadas, o jogador vai enfrentar monstros curiosos e enfrentar bosses épicos, tanto jogando solo quanto no modo multiplayer local. Spheres The Ancient Fuses da Viralata Game Studio está em campanha de financiamento coletivo no Kickstarter. Spheres é um jogo de plataforma 3D onde a missão do jogador será salvar o universo enquanto explora diferentes planetas para recuperar os antigos fusíveis. Nessa jornada, o jogador vai controlar dois personagens, sendo eles um cientista que fugiu da Terra e um robô alienígena extremamente fofinho que está tentando recuperar suas memórias. Mas, para que a aventura seja bem-sucedida, será necessário ter boas habilidades para passar pelos combates e resolver diferentes quebra-cabeças. E então, o que acharam das notícias e novidades? Se curtiram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Combo Infinito. Se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse os seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envia uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe no Facebook, Twitter e Instagram para ficar atualizado dos nossos vídeos e notícias. Confira também a nossa aba de comunidade onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.